Família... Família pesada. Gostei do que eu disse. O que é que tu tá falando, mano? Que bom, cara. Alguém tem que se divertir mesmo com o que tu fala. E eu achava que era o público até então, mas... Mano, não, mas tinha falado alguma coisa aí. Ah, esse merda me viu de novo, velho. Antes do Brian, mano. Que? O que é que tu tá falando? Que bom foi, cara. Eu ouvi um peido aí. Eu peido nas calças. Tu se cagou nas calças, gente. Mano, tinha uma hora que tinha falado alguma coisa. Alguma coisa foda aí. Ia ser muito foda se ele esperasse o momento que alguém pergunta algo pra ele. Tá um puta silêncio. Ele se caga nas calças. Galera, se vocês não ouviram nada, ele tirou na edição. Exatamente isso. Ele tirou na edição, hein? Vocês não tinham nem ouvido nada. Se não ouvir um... Ele tirou na edição. Pior é que saiu um aguado. Saiu um aguado e horrível, cara. Balea. Vai aperta ai.